Duas cidades do leste de Minas estão em alerta por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Caratinga decretou situação de emergência e Sarduá publicou o decreto relacionado à situação de calamidade pública. Me lembro da imagem que a gente mostrou antes de Sarduá, né gente? Muita água, né? O Ivan vai falar aqui desses decretos relacionados às duas cidades, né Ivan? Caratinga e Sarduá, amigo. Isso mesmo, Nico. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, decretou que a cidade está em situação de emergência depois das fortes chuvas que caíram sobre o município. O decreto alega, Nico, que a cidade sofre de deslizamento de encostas e também sofre com o transbordamento dos rios Caratinga, Manhoaçu e Rio Doce, que acabam alagando vários pontos da cidade. Além de deixar várias pessoas desabrigadas e outras desalojadas, Nico. A gente lembra que nós noticiamos ontem, na madrugada de sábado para domingo, uma idosa de 72 anos acabou morrendo depois que a casa dela desabou, depois que foi atingida por um deslizamento de terra, Nico. Com o decreto de situação de emergência, a prefeitura de Caratinga consegue acesso a recursos especiais também para atender a população e tentar diminuir os danos, Nico. Já em Sardoá, a situação é um pouco diferente. É um decreto de calamidade pública feito ontem pela prefeita Ivânia Maria Maia, Nico. Esse decreto de calamidade pública aconteceu depois que a cidade também sofreu com inundações depois do transbordamento do córrego Santo Antônio, Nico. Segundo a prefeitura, 12 famílias estão desalojadas, aliás, desabrigadas na cidade. Lá, o estrago foi ainda maior, Nico. Nove pontes do município de Sardoá foram completamente destruídas, o que impede a passagem das pessoas de um ponto a outro. Além disso, estradas vicinais também ficaram bastante danificadas, bem como a pavimentação de diversas ruas no município. Com o decreto de calamidade pública, a Secretaria de Assistência Social de Sardoá pode coordenar ações que visam recuperar a cidade e também diminuir os efeitos, Nico. Além disso, eles podem convocar voluntários para ajudar quem precisa e também formar campanhas de arrecadação de materiais e etc, Nico. É, Ivan, são remédios jurídicos, jurídicos administrativos que favorecem a administração pública nesse instante em que realmente é um instante de emergência e de calamidade. Ou seja, aquilo que a administração pública faz no dia a dia, no normal, no curso das coisas, precisa ser modificado. Especialmente no que tange a compra de equipamentos, de suprimentos, contratação de pessoas. Então, dispensa de licitação, tudo isso passa pelo crivo dessa modalidade, que é um decreto. Então, o decreto, ele entra em vigor, ele precisa ser aprovado pelo governo de Minas, naturalmente. E ele entra em vigor, proporcionando nos municípios em que esses decretos são aprovados, proporcionando aos gestores um ato administrativo excepcional, né? Ou seja, nesse instante de calamidade e de emergência, vocês podem administrar a cidade dessa forma. Quando o fim dá esse prazo, volta a administrar da forma como é cotidiana. Muito bem explicado aí, viu? Ivan Duarte, força para Caratinga e para Sarduá e para as demais cidades da nossa região, viu, Ivan? Os cumprimentos que eu fiz a Gisele Ferreira se estendem a você, ao Roberto Tomás e ao Miguel Brás, nas coberturas que tem feito aqui na nossa região a respeito da chuva, viu, Ivan? Parabéns pelo trabalho a você, ao repórter cinematográfico e continuem firmes, firmes e inabaláveis.